lateral para o Santos bater chegou o Alisson Matheus Hugo inverteu com o Marcelo na dividida ganhou abriu a bola na ponta recebeu o de volta girou o corpo bateu a bola passa fez o Marcelo pisa na bola ninguém aparece vai tocando para o meio bola para dentro a grande era cruzamento para trás a bola passa por todo mundo sobrou para o Pedro o Fortaleza pode abrir o placar e ficar fechadinho ali atrás pode conseguir um bom resultado aqui Fábio tá certo não está tranquilo o pessoal e vem para o jogo o time do Santos a bola batida para Jair Jair tenta a inversão consegue faz a finta e vem embora o David bolão no meio dominou ali o Pedro Alves caiu pediram o pênalti de novo com o Pedro Pedro domina toca de primeira Rian ajeitou vai para dentro tira a zaga rebate e volta pega na mão do goleiro tá fácil um abraço para o Lucas Carneiro que está nos assistindo em algum canto do Planeta Bola vem para o jogo o Alisson faz a finta bateu para o gol a bola batida e fora tiro de meta não foi aquela bola reta mas ele subiu sozinho deu aquela um estilo muito bonito de cabecear e tem mais Santos Alisson vai para o fundo bate cruzado a bola passa lambendo a trave vai embora o Pablo não tinha o que fazer o Santos fecha o caixão aí três pontos garantidos para a equipe colocou de novo para o Alisson na velocidade entrou na área estava marcado dominou rolou para trás para quem chega a finta o bate é o campeonato está correndo não Lucas é a sétima mesmo viu sétima rodada é sétima rodada desculpa é sétima rodada a roda da passada a grande área passa por todo mundo chegou o Cauã Cauã domina rola a bola recebe de volta faz a finta e tenta ir para o fundo vai tentar ganhar o escanteio chegou o jogador na marcação bola não sai ele cruza com perigo a bola ainda é do peixe bola batida para o gol olha recebeu torquato meteu a bola para dentro perdeu a bola segura faz a inversão de jogada lá na ponta desce a equipe Santista Fortaleza a gente escuta a comissão técnica do Fortaleza que está aqui do lado incentivando a equipe para jogar esses minutos finais com toda a energia Alisson gira o corpo bota na cara do gol para quem vai bater espalma o goleiro do segundo tempo o jogo teria sido mais emocionante o Fortaleza provavelmente conseguiria fazer um gol com certeza vem o Santos na velocidade no contra-ataque Ian tem espaço abriu aqui na ponta domina o Santos chegou uma vez só é muito pouco para quem está jogando em casa é a característica do Santos todos os jogos que a gente faz do Santos ele sofre o primeiro gol daí que ele acorda para a partida eu entregando na mão do goleiro as duas equipes estão errando tentando sair muito pelo meio vai você depois eu completo que vem descendo o Santos com uma boa jogada ali pela esquerda tentativa de lançamento era com o Alisson interceptação da zaga sentindo a arbitragem diz que não foi nada então vem lançamento jogada em velocidade buscando o Alisson ele domina ganha a frente domina faz o passe curtinho se apresenta o Cauã Santos de novo com o Alisson vem tabelando olha a precipitação do Ceará recebeu o Alisson vai entrar na área entrou passou limblou ainda Alisson do Santos chutou de esquerda defendeu Renan trabalhando a jogada ali pela esquerda com o Alisson que golaço gol 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 gol